Boa noite! Começa agora o resumo de notícias e você confere aqui os principais destaques do portalgiro.com. E hoje começamos falando sobre um homem que foi preso em Petrópolis por conta de um homicídio cometido em 2003. Gabriel Barbosa tem mais informações. Exatamente, Enzo. Olá a você e olá a todos que estão acompanhando o resumo de notícias nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro. E um homem foi preso na última sexta-feira aqui na cidade de Petrópolis pelo crime de homicídio qualificado que ele teria cometido no ano de 2003 na região de Itaucara. A prisão aconteceu após o monitoramento do Serviço de Inteligência de Policiais Civis da 21ª Delegacia de Polícia localizada em Bom Sucesso na cidade do Rio de Janeiro, na capital fluminense. Um homem de 70 anos de idade foi preso aqui na cidade de Petrópolis após um mandado de prisão emitido pela 4ª Vara Criminal da cidade de Duque de Caxias. Ele foi encaminhado para o sistema penitenciário e está à disposição da justiça. Gabriel Barbosa para o resumo de notícias. E a taxa de positividade nos testes de Covid no município do Rio nas últimas semanas vem caindo. Veja na reportagem. O índice de positividade dos testes para Covid-19 caiu de 43% há duas semanas para 24,5% no domingo, dia 30, na cidade do Rio. A procura de pessoas com sintomas de gripe também caiu 26% nas unidades públicas de saúde na semana passada em relação à semana anterior. Na manhã desta segunda-feira, 532 pacientes com Covid estavam internados na rede SUS da capital. Dois semanas atrás, esse número chegou a 946 pessoas. Na semana passada, o secretário municipal de saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorães, disse que a contaminação pela variante Ômicron pode ter chegado ao limite e estar começando a cair. Mesmo assim, ele destacou que ainda é preciso cuidado. E o Brasil chegou a mais de 40 milhões de pessoas imunizadas com a dose de reforço da Covid-19. Samuel Freitas tem mais detalhes. O Brasil ultrapassou, neste domingo, dia 30, a marca de 40 milhões de pessoas vacinadas com a dose de reforço contra a Covid-19. Apesar disso, mais de 53 milhões de brasileiros aptos a receberem a rodada de apoio ainda não retornaram aos postos, de acordo com informações do Ministério da Saúde. O país já conta com mais de 91% da população acima dos 12 anos imunizado com a primeira dose e 85% com a segunda ou única. Até o momento, cerca de 407 milhões de imunizantes já foram distribuídos pelo governo. Dessas, 355 milhões foram aplicadas. Ainda segundo informações do setor governamental, mais de 1,8 mil casos da Ômicron foram confirmados no Brasil, com dois óbitos. A eficácia da vacina já foi comprovada contra a variante através de estudos. E um jogador do Manchester United foi acusado de bater na própria namorada. Luiz Echevarrieta tem mais detalhes sobre esse caso. Olá, Enzo. Olá a todos que acompanham o resumo de notícias deste dia 31. Uma notícia ruim para o esporte mundial e principalmente para o europeu. O atacante do Manchester United, Maison Greenwood, de 20 anos, foi acusado de agressão e violência contra a sua agora ex-namorada, Harriet Robson. Ela, que é influencer, publicou os vídeos na internet e repercutiu na Inglaterra. O atacante já foi afastado dos treinos e dos jogos pelos Red Devils. Jogadores como Bruno Fernandes, Sancho e até Cristiano Ronaldo deixaram de seguir o jogador na internet. Esse caso, como eu falei, vem repercutindo muito na Inglaterra pelo fato de ser violência contra a mulher. E a patrocinadora de Greenwood, a Nike, veio a público se relatar sobre o caso. Abre aspas. Estamos profundamente preocupados com as alegações perturbadoras e continuaremos a monitorar a situação de perto. Fecha aspas. Descomunicador da empresa de material esportivo. E um recado para você, mulher que nos acompanha, se você sofre qualquer tipo de agressão, ligue 190 ou 180. Luiz Estevarrieta, para o Resumo de Notícias. E o Brasil criou mais de 2,7 milhões de empregos formais no último ano. Veja. O Brasil criou 2.730.597 vagas de emprego formal em 2021, revertendo o fechamento de 190 mil vagas em 2020, primeiro ano da nova metodologia de cálculo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O salário médio de admissão, no entanto, vem caindo. Em dezembro de 2021, o salário de admissão médio foi de R$ 1.793,47. Em dezembro de 2020, o pagamento médio era de R$ 1.909,19. A redução foi de 6,06%. Os números foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho. O salário de 2021 é fruto de R$ 20.699.802 admissões e R$ 17.969.205 desligamentos de empregados com carteira assinada. E 17 vagas de emprego estão disponíveis no Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis. Gabriel Barbosa conta mais para a gente sobre essas vagas. É isso aí, Enzo. Olá a você e a todos que acompanham o Resumo de Notícias nesta segunda-feira. E a semana já começa animada e promissora para você, que está procurando um novo emprego aqui na cidade de Petrópolis. No total, o Balcão de Empregos da Prefeitura está disponibilizando 17 vagas. Existem vagas para cozinheiro, vagas para a área de vendas, para também a área médica e também existem vagas para o setor de recepção, ou seja, para a pessoa que visa trabalhar como recepcionista. Se você quiser se candidatar a uma dessas vagas, basta cadastrar o seu currículo no site oficial da Prefeitura de Petrópolis. O Balcão de Empregos irá analisar o seu perfil e ver se você preenche os requisitos. Preenchendo os requisitos, será feito o contato do Balcão de Empregos com você, que se candidatou a uma vaga de emprego. E assim, a Prefeitura fará a ponte do contratante para com o funcionário. Gabriel Barbosa para o Resumo de Notícias. E o Museu Histórico do Corpo de Bombeiros recebeu mais de 200 estudantes durante este período de recesso escolar. Samuel Freitas tem mais detalhes sobre essas visitas que foram realizadas no museu. O Museu Histórico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro já recebeu no mês de janeiro mais de 200 crianças e adolescentes. Os visitantes fazem parte dos grupos de colônias de férias de todo o Estado, interessados em conhecer um pouco da história da profissão. A visita começa na recepção do Quartel Central, que abriga o Comando Geral, uma das principais atrações da corporação por sua arquitetura centenária. Passando pelo Beco da Caol e chegando ao museu, todos vivem experiências que enriquecem o aprendizado extra-classe, conhecendo um pouco mais sobre a cultura do primeiro Corpo de Bombeiros Militar do Brasil e sobre a rotina dos profissionais. O museu tem entrada gratuita e fica aberto ao público de terça-feira a sábado, das 9 às 17 horas. Visitas guiadas em grupos devem ser agendadas antecipadamente por meio do e-mail contatomuseucbmerg.rj.gov.br Devido à pandemia de Covid-19, estão sendo observados todos os protocolos de segurança sanitária vigentes, como a obrigatoriedade do uso de máscaras durante toda a visitação e a utilização de álcool em gel. Confira agora a previsão do tempo no município do Rio e na região serrana do estado para esta terça-feira. No município do Rio de Janeiro, a previsão para esta terça-feira, dia 1º de fevereiro, é de mínima de 24 e máxima de 28 graus, com chuva durante a noite. Na região serrana, a temperatura deve variar entre 18 e 26 graus, com chuva durante a tarde e a noite. Para este mês de fevereiro, a previsão é que os dias permaneçam quentes, mas com chuva em todo o estado do Rio de Janeiro. Os períodos de temperaturas mais baixas, como aconteceram no início do mês de janeiro, não devem ocorrer ao longo do próximo mês. E a Liga Petropolitana de Desportes realizou os jogos das semifinais de ida dos campeonatos de futebol Sub-15 e Sub-17 neste último final de semana. Luiz Echavarrieta conta como foram esses jogos. Partidos Sub-15 e Sub-17 foram disputados neste fim de semana em Petrópolis. A Liga Petropolitana de Desportes, LPD, realizou neste fim de semana os jogos de ida das semifinais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, nas categorias Sub-15 e Sub-17. Nos quatro jogos realizados, as vitórias ficaram com as equipes que jogaram fora de casa. O Correias, que enfrentou o Veracruz nas duas categorias, venceu os seus jogos. Pelos 15, o Oswaldo Cruz goleou o Boa Esperança e, nos 17, o Santos Abel bateu o Petropolitano. Os jogos de volta das semifinais serão disputados no próximo fim de semana com data, horário e local ainda serem definidos. A final será disputada em dois jogos. As equipes de melhor campanha nas fases anteriores terão vantagens do mano de campo na segunda partida e de empate nos placares agregados. Mais informações sobre a competição, assim como enquetes sobre o campeonato, estão disponíveis no site www.ligapetropolitana.com.br. Eu sou o Enzo Gabriel e o resumo de notícias desta segunda-feira termina aqui. Agradeço sempre a audiência de todos vocês que nos acompanham pelas mídias digitais do Grupo Giro e também a quem nos acompanha pela Bem Mais TV. Até a próxima! Agradeço sempre a audiência de todos vocês!